Olá, tudo bem? Como é que vai você, meus amigos? Meu amigo das rosas do deserto, dos bonsai. Estou aqui com a minha, meu pré-bonsai de acerola. Um opor que eu fiz. Fiz uma poda esses dias, mostrei aí pra você já. E olha a florada que ela está dando. Estamos aqui com o meu mini bonsai aqui de, um pré-bonsai ainda, né? De primavera, que ele já deu, deixei ele crescer aqui. Estava cheio de flores esses dias, mas não deu a oportunidade de mostrar. As flores acabaram, vamos fazer a poda dele. E pra você que é apaixonado nas rosas do deserto, nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de transplantar essas mudas aqui, né? Vamos passar elas pro vaso novamente, pra fazer futuramente as enxertia nas nossas plantas. Pra você que está aí me acompanhando, já vai deixando aí o seu joinha, né? Nós vamos fazer dois vídeos separados hoje. Um eu vou mostrar o bonsai, nós vamos fazer a poda desse micro bonsai. E no outro vídeo, na sequência, eu não sei como é que eu vou colocar aí no canal, o replantio aqui. Acompanhe aí. Esse aqui é um bonsaizinho, é de estaca, né? Eu levantei ele bem, as raízes, ó. Já dá. Aqui que está meio fraco ainda de raiz, aqui, ó. Mas nós vamos conseguir manter ele aqui, ó. Vamos fazer a poda dele. Como é um mini bonsai, eu vou deixar um bonsai bem pequenininho, né? Nós vamos tirar esses gainhos aqui, bem aqui pra trás. Pra ficar uma plantinha bem pequenininha, né, ó. Aqui nós vamos dar uma tiradinha dessas folhas aqui também. Aqui eu vou deixar assim mesmo. E aqui, esse galho comprido, nós vamos tirar também bem tortinho aqui, ó. É isso, ó. Essa aqui é a poda do bonsai de Bougainville, de primavera, pequenininha, ok? Um grande abraço, já se inscreve aí no canal e até o próximo. Tchau.